Na Samsung, vou mostrar uma coisa interessante pra vocês. Já que eu tô com o meu 7-7 aqui, e eu preciso de uma conexão, por exemplo. Aqui tem algumas entradas USB. Vou mostrar uma coisa interessante pra vocês. Olha aí na carta que você quiser. Pode mostrar pra eles. Pode escrever então Samsung na sua carta. Bem grande, Samsung. Ok, pode colocar de volta a sua carta. Observe. Quando eu preciso de algum arquivo, por exemplo. Todas as cartas são iguais, mas tem uma carta que aparece um pouco diferente. É uma carta com um desenho de um pendrive. Exatamente pra eu poder encaixar na entrada USB ali. Podia estar em qualquer carta, mas dá uma olhada. Tá exatamente na sua letra mesmo. Faz o seguinte. Abre a sua mão. Olha só. Um pouco mais pra baixo. Chega mais perto. Olha só. Essa é a parte que eu mais gosto. Dá uma olhada. Quando o pendrive se materializa. Se dá tudo mais fácil, a carta pra você, o pendrive, com os arquivos, no meu 7-7. Olha só. Oco. Obrigado.